Música Querida Veganation, a ideia hoje aqui é a seguinte A gente pegou dois elementos que a gente já usou em outros vídeos E a gente veio trazer uma composição diferente pra fazer uma coisa que, meu, é impossível você não gostar Principalmente a Mari, viu? Essa daqui é fã Eu sou louca por isso Bolinha de queijo Era fã e agora a gente tem como comer uma versão que é muito parecida com a original, gente Eu sei que às vezes parece repetitivo a gente falar É igual, eu não sei o que Mas é que quando fica desse jeito a gente fica louca pra trazer pro canal Porque essa aqui realmente ficou muito parecida É, e eu não sei se vocês separaram, mas na foto ele ficou um pouco diferente Porque realmente tem um elemento diferente que a gente trouxe aqui Tem um fator surpresa Mas fica até o final do vídeo que você vai entender o que que é E ó, aqui a gente já tá com a nossa massa Daquela massa do risoles, da coxinha, né Porque massa de salgado é sempre a mesma Não tem diferença, tá? E aqui a gente vai colocar no card Vai colocar aqui na descrição pra quem não viu ainda também Tá lá na nossa receita de risoles É a massa base pra fazer todos os salgadinhos clássicos brazucas Ó, e aqui eu peguei um pedacinho da massa A gente faz uma bolinha Dá uma achatadinha E vamos colocar o nosso queijo vegano Que nada mais é do que o catupiry do canal, tá gente? Galera, esse catupiry a gente já fez em duas versões A gente vai colocar as versões aqui embaixo Tem a versão 2.0 que a gente recentemente colocou aqui no canal Super fácil de fazer com castanha de caju crua E gente, eu sei, você deve estar se perguntando Pô, mas a catupiry não é queijo que vai na bolinha de queijo? Mas gente, sério, não dá diferença na hora que você come Só não tem o puxa-puxa de sabor Ficou idêntico, sério O que que vai trazer um saborzinho de queijo a mais Que dá é quando você coloca uma pitadinha de orégano junto, tá? Super importante essa parte, gente Agora, gente, aqui ó Pra fechar Ó, essa é a minha forma de fechar, tá? Se você tiver uma mais fácil, você faz desse jeito Eu faço primeiro como se fosse uma espécie de risoles E depois eu trago as pontinhas Ó lá, vou fazer o bico da coxinha Totalmente uma gambi E depois, ó, vira a bolinha Meu, porque é vilganas Isso é vilganas Vilganas são as rainhas das gambis E aqui, passou as bolinhas todas já montadas Mel, a gente vai fazer um negócio muito legal Aqui, ó, não precisa ser leite vegetal, gente Você só vai colocar a bolinha na água mesmo Pra hora do empanado, tá? Pra ajudar você a aprender nisso aqui, ó Gente, isso aqui Parece batata palha, mas não é É um macarrão que chama macarrão cabelinho de anjo Os botecos usam muito isso aqui pra fazer porção E tem vários que não tem nada de origem animal Só procura atrás pra você não correr o risco de pegar uma coisa que tem ovo Ó, você joga por cima, dá uma pressionadinha E você vai levar isso aqui pra fritar, gente Vai dar uma crocância Sem igual isso aqui Aí quando o seu óleo estiver quente Você pode entrar com suas bolinhas aqui E vamos deixar dar uma douradinha É bem rápido, tá? E é fritar por imersão, tá, gente? Então você coloca uns dois dedinhos pra três aí de óleo E boa, gente Você já tem um mega petisco muito legal vegano Pra você servir aí quando você tiver visita Ou se você quiser levar em festinha também Só trocar por farinha de rosca Uau, se liga nisso aí É simplesmente uma torre de bolinhas de queijo vegana, meu Meu, querida E todas super crocantinhas, né? Vou pegar uma maior aqui Uma maior É muito bom, sério É muito bom E o orégano dentro, assim Porque ele dá um gosto super queijudinho, assim, na mão Meu, lembra muito É aquilo que eu tava falando A única coisa que não ficou igual, óbvio É o puxa-puxa Que seria de um queijo mussarela Mas o sabor tá idêntico, gente Tipo, a experiência é a mesma Não perde em nada E essa ideia De substituir a farinha de rosca Pelo cabelinho de anjo Dá uma crocância Meu, fenomenal Ficou muito bom Mas nada impede, né? Quem quiser fazer aqueles tradicionais de festinha Com farinha de rosca, meu Manda bala Faz uma versão um pouquinho menor E leva uma caixa disso numa festa Imagina E a gente se encontra mais uma vez Aqui no Vilganas Na semana que vem Pra mais uma veganização louca Falou, galera Tchau, tchau Tchau, tchau Be usemãe Meio 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 Peu Meio Meio E aí